Noite Paulista só tá começando, o pick do Wig sabe como é Pra cada criador bom, tipo os vagabundo é tua mulher Noite Paulista só tá começando, o pick do Wig sabe como é Pra cada criador bom, tipo os vagabundo é tua mulher Tem calcinha no chão, botada no grilo, suco nas costas, puxa de cabelo Bota tua roupa, pode ralar, forte abraço, tchau Tem calcinha no chão, botada no grilo, suco nas costas, puxa de cabelo Bota tua roupa, pode ralar, forte abraço, tchau Tem calcinha no chão, botada no grilo, suco nas costas, puxa de cabelo Bota tua roupa, pode ralar, forte abraço, tchau Tanta na goma é sessão e resumo, é o DJ Guina vai te tocar fundo Tapa na raba por cima, com a moga, tu toma a sopada de vagabundo Tapa na raba por cima, com a moga, tu toma a sopada de vagabundo Tapa na raba por cima, com a moga, tu toma a sopada de vagabundo Tem calcinha no chão, botada no grilo, suco nas costas, puxa de cabelo Bota tua roupa, pode ralar, forte abraço, tchau Tapa na raba por cima, com a moga, tu toma a sopada de vagabundo Bota tua roupa, pode ralar, forte abraço, tchau Tapa na raba por cima, com a moga, tu toma a sopada de vagabundo Bota tua roupa, pode ralar, forte abraço, tchau Bota tua roupa, pode ralar, forte abraço, tchau Tapa na raba por cima, com a moga, tu toma a sopada de vagabundo Obrigado.